Tu quer dar pro DDL, quer cair na piroca Se tu fuder com ele sai no site de fofoca Tu quer dar pro R10, quer cair na piroca Se tu fuder com ele sai no site de fofoca Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando DDL te comer, tu sai no baba do baiano Vem sentando, vem sentando, vem sentando Pistevel te comer, tu sai no baba do baiano Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando BDL 071, vem sentando, vem sentando, vem sentando E o Bruno te comer, agora vem sentando, vai, vai, vai Vem sentando, vem sentando, vem sentando, sentando, sentando Sai do babá do baiano, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Vai embaixo sua viola, sua viola Coruja gravador Ela quer ficar famosa, velho Quer ganhar seguidor, quer entrar de graça nas únicas pra índio Que onda? Lucas Totti gosta dessa, então pega a visão, porra Tu quer me dar que eu sei, tu quer me dar que eu sei Se DDL te comer, cê vai sair no fofoquei Tu quer me dar que eu sei, tu quer me dar que eu sei Se Matheus Castro te comer, cê vai sair no fofoquei Sei que tu é malandra e tá doida por fama E o chão cedei, o moral de Uibarim, historático E o chão cedei, o moral de Uibarim, historático E o chão cedei, o moral de Uibarim, historático Lá embaixo o seu viola Bruno, tô mudando Meg Produções, esse é o pique Ela quer dar pra nós, ó pra aí, que onda Quer ganhar fama, Gabriel Pega o pique, ó Tu quer dar pro Esquivel, quer cair na piroca Se tu fuder com ele, sai do site de fofoca Tu quer dar pro R10, quer cair na piroca Se tu fuder com ele, sai do site de fofoca Vem setano, vem setano, vem setano, vem setano Se o Bruno te comer, tu sai do baba do baiano Vem setano, vem setano, vem setano, vem setano Vem setano, vem setano, vem setano, vem setano, vem setano Vem setano, vem setano, vem setano Lá embaixo o seu viola, o seu viola porra Sei que tu é malandra, que tá doida por fama Sei que tu é malandra, que tá doida por fama Cinta com a Checa vai piranha Cinta com a Checa vai piranha Cinta com a Checa, Checa, Checa Vem setano, setano, vem setano Cinta com a Checa vai piranha Cinta com a Checa vai piranha Cinta com a Checa, mostra ela ela Cinta com a Checa vai piranha Cinta com a Checa vai piranha Cinta com a Checa, Checa, Checa Média Produções Cinta com a Checa vai piranha Cinta com a Checa vai piranha Uou Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu vou comer uma pepeca diferente Então vem sentando do jeito sensacional Então vem sentando do jeito sensacional Ela trava no pau, trava no pau, trava que trava no pau Trava que trava no pau, trava no pau, trava no pau Fica de quatro e vitra, foda devagar pra não machucar Vai, vai, vai Trava que trava, 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 que trava Isso é DBL071 Trava no pau, trava no pau, trava no pau, trava no pau Lá embaixo só a viola, só a viola Hoje eu vou sentando do jeito sensacional Hoje eu vou sentando do jeito sensacional Trava no pau, trava no pau, trava no pau, trava no pau Trava que trava, que trava, que trava, que trava, que trava, que trava, que trava Trava no pau, trava no pau, trava no pau, trava no pau, trava no pau... Ch Atlantema, rota no pau! Elas vem travando pra nós... Use cobra, pega a visão índio, pega o bike paredão, hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente, hoje eu vou comer uma pepeca diferente, então vem sentando de um jeito sensacional, então vem sentando de um jeito sensacional, ela trava que trava que trava no pau, trava que trava que trava no pau, trava que trava que trava, isso é bad traduções porra, trava que trava no pau, trava que trava que trava no pau, eu agora vim travando o bico, atrás do paredão, vim travando o vovó, trava que trava, que trava, que trava, que trava, que produções, e 70L071, trava que trava que trava no pau, trava que trava que trava no pau, uou, uou, vem o EJ, e o Chan C10, o moral de Uibahí, estourado, alô DJ, Alvaro, Monique Evelyn, a braba da rifa, minha amiga me falou, e eu não acreditei, quando eu vi o teu pai, o caralho, eu me assustei, porra DDL, mas que pirocão enorme, porra DDL, mas que pirocão enorme, me fode, 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 me me fode, 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 Sério? Caetano, Classfone, véi Caralho, novinha, mas que pepecão gostoso Caralho, novinha, mas que pepecão gostoso Te foda, te foda, te foda, te foda, te foda Te foda, te foda, te foda, te foda Vai de batom, mas eu não vou botar com a água Vai, 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 vai Te foda, te foda, te foda, te foda, te foda, te foda Isso é DDL-071 Te foda, te foda, te foda, te foda Vai embaixo, só a viola Ela se assustou por tamanho pra IW Silveira Premiações Ela ficou maluquinha, véi, pai, que onda Gabriel Almeida gosta Minha amiga me falou e eu não acreditei Quando eu vi o do banho, caralho, me assustou Se assustou, foi mãe Porra, DDL, faz que pirocal em nós Porra, DDL, faz que pirocal em nós Me fode, me fode, me fode, me fode, me fode Me fode, me fode, me fode, me fode, me fode Só a viola lá embaixo Ela putaria toda Isso é mag produção, DDL-071 Tem que respeitar o gênio do pagode Caralho novinha, mas que pepecão gostoso Caralho novinha, mas que pepecão gostoso Te fode, te fode, te fode, te fode Obre as pernas que eu vou botar a tonel Agora vai, 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 vai Tifondo, 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 Tifondo Tifondo, 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 Tifondo DDL que chegou e ela quer fazer orgia Convoca as amiguinha pra fazer a putaria O clima tá quente e ela vem fazendo assim O clima tá quente e ela vem fazendo assim Cê tá por cima de mim, cê tá por cima de mim Faz meu pau de pula, pula, esquima do JTC Cê tá por cima de mim, cê tá por cima de mim Faz meu pau de pula, pula e agora vai, 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 vai Cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá por cima de mim Cê tá por cima de mim, cê tá por cima de mim Cê tá por cima de mim, cê tá por cima de mim Vem sentando, vai, 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 vai Vou em cima do JTC Cê tá por cima de mim, cê tá por cima de mim Faz meu pau de pula, 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 pula Cê tá por cima de mim, cê tá por cima de mim Lá embaixo com a viola, ele cai forte Lá em Jacuípe, velho, no jet de Matheus Castro Eu e você no meio da lagoa, fazendo aquele amor gostoso Então pega a visão Matheus Castro gosta BDL que chegou e ela quer fazer orgia Convoca as amiguinha pra fazer a putaria O clima tá quente e ela vem fazendo assim O clima tá quente e ela vem fazendo assim Senta por cima de mim, senta por cima de mim Faz meu pau de pula, pula em cima do jet ski Senta por cima de mim, senta por cima de mim É, agora machuca ela, vai, 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 vai Ó, senta aqui, senta aqui, senta aqui em cima de mim Senta por cima de mim 071, senta por cima de mim, senta por cima de mim Senta por cima de mim, em cima do jet ski Senta, 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 senta por cima de mim Onde que rir faz? O cheiro no pacote Senta por cima de mim, senta por cima de mim Vai, mostra o avião, essa porra tá gostando pra caralho Você é média de produções Ligue e contrate Fala com o Gabriel Almeida Ele gosta Paga a visão O verão passou, mas continua calor CDDL 071 CDL que chegou E ela quer fazer orgia Convoca as amiguinha pra fazer a putaria O clima tá quente e ela vem fazendo assim O clima tá quente e ela vem fazendo assim Senta por cima de mim Senta por cima de mim Mas meu pau de pula, 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 pula Senta por cima de mim Senta por cima de mim Você é hora de machucar ela, vai, 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 vai Você tá aqui, 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 você tá aqui E se pra no jet ski, você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui Isso é DDL 071 Tá nervosa, bebe água e respira devagar Fica calma, que eu não vou te machucar Fica calma, que eu não vou te machucar Senta devagar, senta devagar, senta devagar Pra tu não se machucar Senta devagar, senta devagar Me sentando, vai, 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 vai Senta devagar, senta, senta devagar Senta, senta, senta Isso é DDL 071 Senta devagar, senta, senta devagar Lá embaixo, salve, ó Isso é bloco de bandido Garotinho boss gosta dessa onda Isso é DDL 071 Ela deu pau no lança e na bala, ficou maluquinha pra índio Didi Álvaro tava tocando, elas ficaram na onda, véi Deu pau no lança, deu pau na bala, beijou a amiga, que porra é essa? Pau no lança, pau na bala, beijou a amiga, que porra é essa? Checa com checa, checa com checa, checa com checa, checa com checa Vai esfregando uma outra, que putaria Checa com checa, checa com checa, checa com checa, checa com checa BR gosta do R10 Checa com checa, checa com checa, checa com checa, checa com checa, checa com checa E o chão cedei Deu pau na bala Beijou a amiga Checa com checa Checa com checa Checa com checa Checa com checa Estrega checa na outra Checa com checa Checa com checa Checa com checa Jota da cidade de baixa gosta Vai estragando a outra Vai vai Checa com checa Checa com checa Checa com checa Checa com checa DDL 071 Checa com checa Checa com checa Checa com checa Sobe o ala lá embaixo JM Paredão O mais brabo de feira Classbone Rogério gosta Pega o pique aí O pai mete gostoso Mas o pai não se apaixona Então se prepara E pina essa bundona O pai mete gostoso Mas o pai não se apaixona Então se prepara E pina essa bundona Fica de quartão e toma E toma E toma E toma 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 Fica de quartão E toma 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 Fica de quartão E toma 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 Derrete Paredão, Soneca Paredão, Carreta Pitbull e RG Paredão Os cara ativou e nós tava na onda caçando elas Qualquer pepeca vira, depois da meia noite Importante é tá cheirosa com sabonetinho 12 Qualquer pepeca vira, depois da meia noite Importante é tá cheirosa com sabonetinho 12 O DDL é o cara que te atravessa Senta de mim perereca, senta, senta de mim perereca Relaxa, oreca na festa Senta de mim perereca, senta, senta de mim perereca Vem sentando, vai, vai, vai Ô senta, senta de mim perereca Senta de mim perereca, senta O DDL 071 Senta de mim perereca, senta, senta de mim perereca Vai embaixo do avião Vitor C10, P.Gabriel C10 Puta vem atualizações LM do Grave gosta Blogueirinha da favela Logueirinha da favela Logueirinha da favela Só usa Maria Gueixa E só usa La Bela Blogueirinha da favela Blogueirinha da favela E aí Só usa Maria Gueixa E só usa La Bela Bota-bota, Jeca dela Bota-bota,циca dela Bota a bota na chancardela, bota a bota Isso é BDL para o 71 Bota a bota na chancardela, bota a bota na chancardela Tô viola, tô viola Felipe atualizações Perguntei quem ela queria Eu perguntei quem ela queria É o novinho ou a coroa? E aí? Pega a fita aí Você quer o velho da lancha ou o novinho da 160? Você quer o velho da lancha ou o novinho da 160? Senta na ponto 40, senta, senta na ponto 40 Senta na ponto 40, senta, senta na ponto 40 Senta na ponto 40, senta, senta na ponto 40 Senta na ponto 40, senta na ponto 40 Senta na ponto 40, senta na ponto 40 Vina a bota na 160 Senta na ponto 40, senta, senta na ponto 40 Agora você vai me chamar pelo vulgo Você vai me chamar pelo vulgo Pega a visão Me chama pelo vulgo Me chama pelo vulgo Tô ficando excitado Me chama pelo vulgo Vou te comer na pele Vou te comer na pele Depois de nove meses você vê o que acontece Vou te comer na pele Vou te comer na pele Depois de nove Me sentando, me sentando, vai, vai, vai Vou te comer na pele Vou te comer na pele Na pele Isso é DDL 071 Vou te comer na pele Vou te comer na pele Isso é bloco de bandido Curuja gravação Passei de XT Ela me viu, ficou maluca Passei de XT Ela me viu, ficou maluca Quer subir na minha moto Quer empinar a bunda Quer subir na minha moto Eu faleci pra ela Vou dar Vou chupa pra subir na minha garupa Vou dar Vou chupa pra subir na minha garupa Vou dar Vou chupa pra subir na minha garupa Vou dar Vai, 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 você te chupa, 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 você te chupa. Só a Viola, só a Viola Aguinaldo Paredão Trovão Azul da Bahia Opa aí, véi Pizzaria Xalão Ela quer andar na moto Eu quero subir na sua garufinha, D&M Ela quer que eu chame de uma roda Então pega a visão Quer subir na minha moto Quer empinar a bunda Quer subir na minha moto Quer empinar a bunda Ô dá, ô chupa, pra subir na minha garufa Ô dá, ô chupa, pra subir na minha garufa Ô dá, ô chupa, ô dá, ô chupa, ô dá E agora vai, 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 vai Senta e chupa, senta e chupa, senta e chupa, senta e chupa E o chão cedei, se o morado de Uimai Estourado Ô senta e chupa, senta e chupa, senta e chupa, senta e chupa E agora vai chupar ela, Eric Vai, 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 vai Vou senta e chupa, senta e chupa, senta e chupa, senta e chupa, senta DDL 071, senta e chupa, senta e chupa, senta e chupa Vai embaixo, sua viola E a galera do Grau gosta O Wade na viola E a família 244, quem gosta de raspar a placa Eu posso subir na sua garotinha, DDL? Pode, mas primeiro tem que fazer um negocinho diferente Sério? Quer subir na minha moto, quer empinar a bunda Quer subir na minha moto, quer empinar a bunda Quer subir na minha moto, quer empinar a bunda Vou dar, vou chupa pra subir na minha garupa Vou dar, vou chupa pra subir na minha garupa Vou dar, vou chupa pra subir na minha garupa Vou dar, agora vou te machucar essa piranha Senta e chupa, 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 deixa o meu pai vai vai 071 Senta e chupa, 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 senta e chupa Isso é DDL 071 Coruja gravação Só as faixas rosa velho Viu com as amigas Pega visão Mag Produções Só as faixas rosas as faixas Só as faixas rosas as faixas Só as faixas, rosas faixa Só as coxa, rosas faixa E pin na bunda e agacha, 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 agacha E agachando, vai, vai! E pin na bunda e agacha, agacha, agacha E pin na bunda e agacha E agora agacha com força, pede o caredão Agacha, agacha E pin na bunda e agacha, agacha DBL 071 E pin na bunda e agacha E pina a bunda, agachada Visitando, vai, visitando, vai, 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 você tá com força Frente, contrai, 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 sempre, contrai, contrai, sempre, contrai, sempre, contrai 071, sempre, contrai, sempre, contrai, sempre, contrai Só a viola lá embaixo, velho Gira os calçados e cai que moda Feira gosta Ela tá com as amigas, velho Um bonde de no... Vai, que onda Um bonde de amiga gostosa Só as faixas rosas, velho Cria gostas, do jeito que cria gostas Só as faixas rosas, faixas Só as faixas rosas, faixa Só as faixas rosas, faixa Só as faixas rosas, faixa E pina a bunda, agachada Agachada, agachada E pina a bunda e agacha E pina a bunda e agacha E pina a bunda e agacha E agachando, vai agora, vai, vai Agacha, agacha E pina a bunda e agacha 0, 7, 1 E pina a bunda e agacha E pina a bunda e agacha Fabiola, seu viola, seu viola Fai que onda, ela deu a mão amiga na minha frente E vai pirraçar daquele jeito Ela tá na onda e quer pirraçar o pai Ela tá na onda e quer pirraçar o pai Sentir com trai, sentir com trai Sentir com trai, sentir com trai Sentir com trai, sentir com trai Viu sentando e contraindo Na frente do faredão, viu sentando Vai, vai, vai Sentir com trai, sentir com trai Isso é o quê? Isso é DDL 071 Centro e contrai, centro e contrai, centro e contrai Senta no banco e assiste o faz jogar Vem RK Isso é DDL 071 Música de bandido Alô Lucas Tote Hoje é festa na favela, velho Pega o pique, ó DJ Amos tá solteiro É festa na favela, é festa de xereca É festa na favela, é festa de xereca Vem no fode, fode Vem no trepa, trepa Vem no trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa com a xereca, trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Vem trepando, vem, vai, vai Vou trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Isso é DDL 071 Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Sobe ela, sobe ela Cura da gravadora É Remoso gosta Alô, minha barriquinha Meu céuzinho Meu nordeste Pega a visão Isso é DDL 071 Ela nunca vem sozinha, ela nunca vem sozinha Ela não vem sozinha, ela vem com a colega Esfrega, esfrega, esfrega com a xereca Esfrega lá outraarms, vai, vai, vai Esprega, 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 esprega com a xereca Esprega, esprega, esprega Tá deixando o ladrão citado Lá embaixo, sobe ela, sobe ela E o chão cedeis, o morado e o imbair estourado Chama todas novinhas, bagulho vai ficar doido É festa na favela, é festa de xereca É festa na favela, é festa de xereca Vem no fode, fode, vem no trepa, trepa Vem no fode, fode e agora vai, 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 vai Ô trepa, 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 trepa Trepa com a xã, ô trepa, 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 trepa Me trepando, vai, 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 vai Ô trepa, 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 trepa 0, 7, 1, ô trepa, 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 trepa Vai baixo, sobe, ó Alô, caô, jogador Ela não vem sozinha, Gabriel Almeida Ela chama amiguinha, velho, pai que onda MG Joias Ela não vem sozinha, ela vem com a colega Ela não vem sozinha, ela vem com a colega Vendo fode, fode, vendo trepa Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega com a xereca, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega com a xereca, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega com a xereca, esfrega, esfrega Esfrega uma na outra, vai, vai, vai Esprega, 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 esprega 71, 071, esprega, esprega, esprega Senta no banco e assiste o Pai Jogar Senta no banco e assiste 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 Senta no banco e assiste